Se você falasse um pouco sobre o que é tecnologia, de uma forma geral, o que te vem quando você pensa em tecnologia, e qual é a sua experiência com a tecnologia de uma forma geral? Como é que a tecnologia entra na sua vida? Eu acho que, em geral, a tecnologia, talvez a minha definição seja um pouco maquiluriana demais, são extensões da pessoa. Então, eu comecei a escrever desde muito cedo com máquina de escrever comum, passei para máquina de escrever elétrica, com as diferentes modalidades que tinha, com margarida, com não sei o que havia, enfim, sempre eu estava procurando a mais moderna, porque escrever mais rápido era melhor para acompanhar minhas ideias enquanto estou escrevendo. Eu comecei a escrever com computador muito cedo, fui das primeiras escritoras a escrever com computador no Brasil, porque no começo dos anos 80, eu acho que 82, 83, quando ainda havia muito pouco computador pessoal aqui, uma amiga americana que veio, me mostrou o dela, eu fiquei interessada, e na hora que ela foi voltar para os Estados Unidos, deixou o dela comigo. Então, eu comecei com um Apple daqueles que tinha, assim, um fundo enorme, e adorei usar, então, desde muito cedo fiquei trabalhando com computador. E, para mim, a grande vantagem é que vai rápido. Eu não uso, eu uso como se fosse uma máquina de escrever rápida, eu não uso tantos outros recursos, às vezes, da rede, assim, enquanto eu estou escrevendo, é ali, é escrita mesmo, só quando eu me comunico é que eu me sinto numa rede, mas para escrever, realmente, é só uma máquina veloz. também impressora tive desde logo, enfim, e começar a querer mandar as coisas por internet, assim, que a rede entrou em cena, eu também passei. Mas eu uso o suficiente para ser integrada, mas não integradíssima, eu não sou muito, vamos dizer, atualizada com as últimas coisas. Às vezes, às vezes, ficam avisos de que tem um aplicativo novo que eu tenho que baixar, que eu tenho que ver, eu custo a fazer. Então, eu não sigo muito isso, porque, para o que eu faço, não preciso tanto. Provavelmente, se eu estivesse trabalhando com o visual, com a ilustração, eu precisaria de outros recursos, mas para escrever e pesquisar, eventualmente, então, está bem assim. E, ao mesmo tempo, eu acho que a tecnologia entrou também bastante em algumas coisas do que eu escrevo, porque os meus personagens passaram a usar a tecnologia. Então, eu tenho livros diferentes, principalmente livros em que estão adolescentes agindo, e que a tecnologia é usada pelos personagens. Isso, um livro, Uma Vontade Louca, que é Um Desceu Louco, em espanhol. Eles ainda estão, quando eu escrevi primeiro, ainda era com máquina de escrever, e tirando o texto com gravador, hoje em dia. Então, já tive até que atualizar em algumas edições mais recentes. Outro livro em que também aparece aí, a tecnologia é, tem uma função dentro da narrativa, é quase um personagem, é Mensagem para Você, Mensaje para Ti, em espanhol. O livro tem vários momentos de viagem no tempo, tem mistérios constituídos por meio da tecnologia que entra na narrativa mesmo, e aí, tanto computador, os jogos, os games em geral, celular, as diferentes formas de tecnologia recebem mensagens de outro tempo, ou transmitem possibilidades de se atuar em outras esferas cronológicas. Em alguns livros para criança também, porque esses foram mais para adolescentes, em alguns para criança também aparece isso, como O Príncipe que Possejava, ou Uma, Duas, Três Princesas, que são livros em que os personagens usam computadores. Isso também aparece. E os seus livros, eles já vêm, têm versão para e-book? Tem algum aplicativo que vem casado? Os meus livros de adultos, todos têm versão em e-book. Todos os meus romances, eu tenho dez romances publicados pela Alfaguara, e todos têm versão em e-book, mas vendem muito menos do que o livro impresso. Talvez para jovem seja mais, o jovem seja mais disposto a experimentar isso, ou as escolas estejam, mas não. As experiências com livros meus que eu soube que usaram a forma do livro eletrônico, ou diferente, ainda são muito incipientes, muito rudimentares, não chegaram nunca a substituir de forma alguma, mesmo parcialmente, a experiência da leitura em papel. Eu não sei se é uma questão do mercado brasileiro, mas acho que não é não, porque mesmo livros em outros países, países que, às vezes, têm uma presença da tecnologia muito maior, mas o que me chega ainda é, sobretudo, a leitura do livro em papel. Você acha que existe algum impacto no processo de leitura literária? A tecnologia traz algum impacto para isso? Depende da maneira como a gente está entendendo o que é tecnologia nisso. Se é a passagem de um livro de papel em códice para um livro em tela, em rolo, que é outra forma de ler. Mas se é só isso, eu acho que não tem muito impacto. Você pode dizer, ah, é mais fácil quando alguém viaja levar um tablete, então no avião você vê, ou em qualquer lugar onde esteja, você não precisa levar seis, sete livros, leva um tablete só. Enfim, mas é muito pouco, não é a maneira de ler em si, embora haja uma diferença já do códice para o rolo. Mas eu acho que, geralmente, quando se fala nisso, as pessoas estão pensando mais em uma forma de leitura lateral, quer dizer, de ter um hipertexto, a possibilidade de ir remetendo a outras coisas, a partir do texto, então abre outra página, faz uma outra coisa, enfim, isso é uma experiência que eu não tenho como autora, porque nunca foi feita com um livro meu ainda, ou se foi, enfim, um pouco, não teve muita ressonância, os leitores não foram muito com isso. Os meus livros, eu disse que os meus livros de adultos, por exemplo, que todos estão com livro eletrônico também, é ridícula a diferença de vendas, vende pouquíssimo do livro eletrônico, e o livro em papel vende bem, então não é significativo. Eu tenho ouvido falar, e tenho bastante curiosidade até de ver como leitor, embora eu não tenha nenhuma tentação de fazer, uma coisa que estão chamando de literatura eletrônica, ou literatura digital, que é como chamam mais. aí eu fico dizendo, por favor, me mostrem um, para eu ver o que é, me citem três, para eu poder ler e comparar, mas nunca consegui que alguém me desse o nome de um representante da literatura digital. Sempre dizem, existe, é assim, mas ninguém é capaz de citar, então eu não consegui ver ainda, não posso falar disso. Sobre a leitura digital, você é uma leitora do e-book ou ainda... Muito pouco. Não, eu utilizo sistematicamente o livro. Eu já experimentei, eu tenho tablete, enfim, aí eu acho que a única vantagem é realmente em viagem e avião, porque em vez de levar vários livros grossos pesando na mão, eu levo um tablete. Mas fora isso, eu gosto de ler em livro, até pela própria geração a que eu pertenço. Fui toda formada com livros, então eu sou daquele tipo, que eu gosto do cheiro do livro, eu gosto do peso do livro, do volume, de vontade. É muito mais fácil ir e voltar para mim, voltar de páginas, olhar uma coisa que ficou para trás num livro, do que procurar num rolo, num código. Quando eu penso em Ana Maria Machado, eu acho que a maior parte das pessoas, é inevitável pensar em alguém que tem uma dedicação grande à literatura. Eu li, meu filho leu, tem uma continuidade, no processo de leitura dos seus textos. Você tem um trabalho de incentivo à leitura, de fomento. Você acha que a tecnologia, de alguma maneira, vai ampliar o acesso à leitura e à leitura literária, especificamente? Em algum momento você acha que isso vai fazer diferença para a democratização? Eu espero que sim, mas eu não posso dizer que eu acho que sim, nem acho que não. Por temperamento até, ou por experiência de vida, eu tenho extrema dificuldade em fazer futurologia, em começar a fazer previsões. Eu não sei realmente. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que, friamente, racionalmente, a tendência é que tudo isso seja incorporado e somado, porque eu acho que é isso que a humanidade vem fazendo, desde que começou a se desenvolver. Aparece o rádio, depois aparece a televisão, todo mundo dizia, vai acabar com rádio, o rádio podia acabar com teatro, ou com telegrama, e nada, a gente continuou tendo as coisas. Hoje não tem telegrama, tem e-mail, mas tem, enfim, até chegar ao ponto em que uma leitura substitua a outra, ou que uma tecnologia substitua a outra, é preciso muito tempo para que esse obsoleto fique constatado. Mas isso não foi exatamente o que você perguntou. Você perguntou se eu acho que pode ajudar a ler mais. Eu acho que ajudar a ler mais já está ajudando a ler mais. Acho que a televisão, por exemplo, era um meio que a pessoa podia ser analfabeta e seguir perfeitamente tudo o que estava acontecendo ali. Hoje em dia, com a internet, com as redes, com os meios sociais, tudo isso, já é uma necessidade que a pessoa leia e escreva para poder participar desse universo. Então, já está... Já se exige mais leitura, já está todo mundo lendo mais hoje em dia. As crianças leem mais, escrevem mais, escrevem muito mais à vontade, com soltas, são capazes de dizer o que estão pensando ali, podem dizer errado, podem usar gíria, podem usar, às vezes, uma linguagem chula aqui e ali, ou então uma linguagem simplória, mas está tudo ali. Eu acho que já esse estímulo a ler e escrever já existe muito. O estímulo à literatura é outra coisa. Mas eu não acho que ele vai ser privativo, que a literatura vai ser privativa do livro impresso. Ela pode perfeitamente ver por aí. Eu acho que, na medida em que a experiência de ler um texto literário vá fazendo parte também do que os meios eletrônicos oferecem, a tendência é ler mais, porque a gente, quando descobre a leitura literária, a gente quer ler mais, a gente quer outro livro do mesmo autor, ou outro livro do mesmo tipo, da mesma coleção, de uma aventura parecida, mais um Harry Potter, mais um Senhor do Hobbit, Senhor dos Anéis, você vai seguindo, e aí tem mais. Então, eu acho que a tendência é que incorpore e ajude mais. E com relação à escola, sua experiência de ir à escola, trabalhar com as crianças, você acha que a tecnologia tem impactado, já faz diferença no processo de aprendizagem, no processo educativo? Eu não sei, eu não tenho muita ligação, muito contato com o dia a dia cotidiano da escola hoje em dia. Não sei como isso se processa. Eu sei é que, por exemplo, muito mais escolas podem se comunicar comigo pela internet, e mandando coisas pelo Facebook, mostram os trabalhos, mandam entrevistas, contam o que estão fazendo, e eventualmente eu posso dar uma entrevista para os alunos de uma escola, conversar com eles num momento. Eu acho que isso é uma aproximação que dá, mas é do meu ponto de vista de autora. Como ferramenta educacional, eu não sei porque eu não acompanho, mas eu tenho certeza de que é uma ferramenta fantástica, e que deve ajudar muito. É ótimo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.